Este programa é livre para todos os públicos. Ó misericórdia infinita, fontes de milagres e prodígios, eu confio em vós. Que bom que nós confiamos no Senhor e paramos nesta hora de graça, hora da misericórdia, para rezar, para entregar a nossa vida, tudo que nós já vivemos até aqui, aquilo que iremos viver, todas as notícias que já chegaram para nós até esse momento do dia, para que a gente respire fundo e coloque nas mãos daquele que tudo pode. Seja muito bem-vindo a esta hora de graça, ao Terço da Misericórdia. Hoje estou muito bem acompanhada, gente, com o Padre William, Padre Cleiton, a bênção, bem-vindos. Obrigado. Alegria estar aqui com vocês, o povo de Deus que está aqui, e você que nos acompanha da sua casa, pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É uma hora em que acabam seus desesperos, e nós damos lugar à confiança. Que de fato seja assim para você, independente do que você vive. Por mais desesperador que pareça ser a situação, as necessidades, os impossíveis, que você traz no seu coração, dê lugar agora à confiança. E nós vamos experimentar, de fato, como rezamos prodígios e milagres. Alegria estar aqui. Alegria. E para quem não lembra, né? Para quem se lembra, mas para quem ainda não viu, o Padre foi o nosso querido Padre, o Beato Miguel Sopótico, que fez ali o filme de Santa Faustina, aqui na Canção Nova. Foi bonito ou não foi? Foi lindo, não foi, Padre Cleiton? Arrasou, não arrasou? Ele é o ator. Eu olho para ele e não tenho como lembrar do Beato Miguel Sopótico. Mas foi muito bom, não foi, Padre Cleiton? Bem-vindo. Deus, Deus, Deus. Gabi já é amiga antiga. E mais ainda, o Padre William. O Padre William é um amigo mesmo, assim, desde que nós éramos... Eu era seminarista, ele... É, o Padre William ainda trabalhava lá no grupo de jovens, em Três Pontas. Eu sou de Varginha, né? Nós somos vizinhos. E é uma alegria conviver com o Senhor agora, também como sacerdote. Tem sido uma alegria. Sempre que eu venho aqui, o Padre William me acolhe lá no seminário também. Então, essa convivência tem sido maravilhosa. Eu agradeço mesmo. Bem-vindo, Padre. Está em casa, então, né, Padre Cleiton? Todos em casa. Todos bem em casa. Vocês estão em casa aqui também? Sim, na casa do Pai das Misericórdias, que nos acolhe com os braços abertos. Você aí também que nos permite entrar na sua casa. Que bom que podemos estar assim, entre amigos, né? Amigos que Deus vai nos dando. Como é bom ter amigos que nos levem para o céu. E hoje, quero convidar você, neste caminho, nesta amizade, a rezar por aqueles que pediram suas orações. Não é um caminho tão bonito quando a gente não pode fazer algo fisicamente, concretamente, por um amigo. Mas a gente pode através da oração. Como é bom a gente poder contar com a oração dos nossos amigos. Eu quero convidar você a fazer isso hoje, neste texto da Misericórdia. Hoje em dia também que nós rezamos pelas famílias. Já apresentando cada família as necessidades de cada um. Ao carinho, ao cuidado de nosso Senhor. É interessante que eu ia até perguntar para o Padre aqui, aproveitando, né? Primeira vez que eu estou rezando com o Padre William depois do filme. Mas eu queria aproveitar e perguntar para o Senhor, Padre. Dentro dessa amizade com Deus, né? Dessa experiência ao rezar, ao fazer o filme. Você foi se encontrando também, teve que se debruçar sobre a história do Beato Miguel Soportico. O que que tocou o seu coração? Sobretudo a coragem daquele homem, né? Ao Beato Miguel coube ficar com o legado de Santa Faustina. Ela faleceu muito jovem. O diário ficou nas mãos dele. E ele corajosamente enfrentou todas as situações que precisava enfrentar. Inclusive correndo risco de vida. No filme tem aquela última cena ali. Da perseguição nazista. E ele correndo dos soldados, se escondendo. Salvo por Carol Voitila, que era um jovenzinho. E a intrepidez e a coragem daquele homem. Que sabia da importância, da seriedade dessa devoção à divina misericórdia. E não poupou esforços. Para poder levá-la e levá-la com toda determinação e com toda fidelidade. O chamado de Deus às vezes vai exigir também algum sacrifício. Alguma dor, alguma perda. Mas quando é pela salvação das almas. E aquele homem não imaginava que nós estaríamos aqui hoje. Que a misericórdia chegaria onde chegou. Justamente porque o coração dele foi corajoso no sacrifício. O Senhor nos dê essa coragem. Coragem para anunciar o Seu amor e a Sua misericórdia até o fim. Coragem. Coragem e confiança. Coragem e confiança. Olha para quem está do seu lado e eu digo assim. Coragem e confiança. Amém. Então vamos apresentando assim já as nossas intenções. Quero colocar aqui pela cura de Sonay de Oliveira. Está com câncer. Ela é lá da Paraíba. Também pela Rita Medeiros. Também da Paraíba com câncer. Pedindo que o Senhor visite todos aqueles que estão aí. Vivendo alguma realidade de câncer. Pedindo que o Senhor possa ele mesmo vir curar, tocar, libertar os seus filhos. Quero acolher aqui duas intenções por almas. Pela alma de Renan Trombini. Os pais dele estão aqui presentes no santuário. Um ano do seu falecimento. Nós rogamos a Deus então que o Renan descanse na paz do Senhor. E aos seus pais que estão aqui. O consolo que vem da Divina Misericórdia. Também a alma de Mário Fidelis Gasparotto. Falecido há quatro anos. E Maria de Lima Gasparotto. Falecida há um ano. Colocamos aqui também na gota da misericórdia. Colocar pela saúde de Irene de Castro Alves. Da cidade de São José dos Rosas. Minas Gerais. Também pela cura e libertação de Shirley Barbosa Luiz. E também colocamos todo o povo ali de São Sebastião. No litoral norte de São Paulo. Que tem passado por esse tempo de tragédia. Quero apresentar também a Giane Dias Batista. Que é de Ubatuba. Faz 70 anos. Está aqui? Ali no cantinho. Gente, encontrei hoje com eles no refeitório. E o esposo falou assim para mim. Gabi, eu dormi com uma esposa de 69. E acordei com outra de 70. E a alegria, né? De estar celebrando a vida. Meu Deus, quanta alegria. Então nós queremos colocar todos os aniversariantes hoje. Que a alegria tome conta do seu coração. A alegria de viver. Tome conta do seu coração. Mas rezando pelas famílias. Eu já quis trazê-los. Eles vão fazer 52 anos de casados, não é? Com a alegria. Com a luta de cada dia. Mas com o encantamento. O amor que foi crescendo e amadurecendo. Que o Senhor nos dê essa graça, né? Essa graça desse encantamento. De crescer a cada dia no amor. Também quero colocar aqui. O meu compadre, Lúcio Domício. Pedindo que a misericórdia de Deus o alcance em plenitude nesta hora. Que o querer de Deus se manifeste sobre a vida do Lúcio. Sobre a sua saúde. Sobre a sua esposa, Andréa Gisele. Pedindo que a misericórdia do Senhor o alcance. Que o Senhor faça aquilo que é o melhor. Está aguardando para ver se faz um cateterismo ou não. Então já apresentamos aqui. Falaram que depois das 15 horas vai ter o resultado. Então a gente já entrega na hora certa. A gente entrega aqui a misericórdia divina. Entregamos também a saúde da Lúcia Maria Rodrigues. E também pela conversão e libertação das famílias Nascimento e Silva, Ferreira e Souza. Cadê a sua intenção? Você trouxe a sua intenção aí? Perguntei antes de entrar no ar. O pessoal veio assim, ó. Cheio de intenção de pedir o de oração que pediram, não foi? Então coloca aí a mão no seu coração. E com essa mão no coração vai lembrando de cada um. Falando o nome de cada um que pediu a sua oração. Que você disse que ia rezar. Me recordo e apresento aqui o seu José. Que também teve um AVC. Pedindo o Senhor Jesus sobre a vida dele. Seu pleno restabelecimento. E todos os familiares de Jesus que estão com alguém enfermo. Pedimos Jesus a sua misericórdia sobre cada um. Pedimos sobre os casamentos, pelas famílias, pelas crianças. Por aqueles que se encontram desempregados. Aqueles que estão dando a última chance no relacionamento, no casamento. Querendo o divórcio. Jesus, que a sua misericórdia alcance cada lar, cada situação, cada criança, cada família. E cada pedido que nós trazemos, Jesus, nós estendemos a mão. E apresentamos aqui na gota da misericórdia. Tente sua mão aqui agora, para a gota da misericórdia. E entrega-se em todas as intenções. Entregando essa intenção, você vai dizendo. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nesta hora da misericórdia que nós já adentramos. Queremos pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração. Através do diário de Santa Faustina. Nos preparando para bem viver esse momento, esse terço. E o nosso dia, que muitas vezes termina sendo um norte para o dia. Não é padre? Isso mesmo. Então, que o Espírito Santo nos conduza. Vamos lá. Você que tem aí o seu diário, pode pegar comigo. O parágrafo que vamos meditar é o 1293. Diário de Santa Faustina, parágrafo 1293. Assim diz para nós o Senhor através de Santa Faustina. Novamente, caí no mesmo erro, apesar do propósito sincero. Trata-se de uma pequena imperfeição e quase que involuntária. No entanto, senti na alma uma dor tão aguda que interrompi o meu trabalho. E por um momento entrei na capela, caindo aos pés de Jesus. Com amor e grande dor, pedi perdão ao Senhor. Envergonhando-me, tanto mais que de manhã, após a comunhão, na conversação com Ele, jurei-lhe fidelidade. Então ouvi estas palavras. Se não houvesse esta pequena imperfeição, não virias visitar-me. Deves saber que todas as vezes que vens a mim, humilhando-te e pedindo perdão, derramo uma imensidade de graças na tua alma e a tua falta desaparece diante de mim. Vejo apenas o teu amor e a tua humildade. Não perdes nada, antes ganhas muito. Vejam que bonito. A fraqueza é justamente o espaço onde se expressa a misericórdia. Quando eu li esse trecho hoje de manhã, me lembrava de São Paulo quando ele diz, quando me sinto fraco, é então que sou forte. É justamente naquela miséria, naquela fraqueza, naquela limitação, como Santa Faustina diz aqui, aquela imperfeição que por vezes nos persegue. Sabe aquele pecado que sempre a gente tem que confessar? A igreja chamou isso de o vício dominante. Aquele pecado que é sempre recorrente. Aquela fraqueza que a gente luta, faz penitência, reza, mas vez ou outra ela nos derruba. É aí, nessa fraqueza, que a misericórdia de Deus pode de fato se expressar. E justamente como Jesus está dizendo a Santa Faustina e a nós nesta tarde, é nos momentos em que nós nos sentimos mais fracos, estes momentos se tornam ocasião de dependência de Deus. Vejam meus irmãos, os autossuficientes se esquecem muito facilmente de Deus. Os humildes e pequeninos se lembram sempre dele. Não se esquecem de Deus. E talvez como no caso de Santa Faustina, de São Paulo, que falava de um espinho na carne, essa fraqueza que nós trazemos sempre vai nos levar aqui, aos pés da misericórdia. Quando experimentamos a nossa miséria, a nossa limitação, quando vemos diante de um problema em casa, no matrimônio, problema na escola, na faculdade, uma limitação física, ou uma fraqueza moral, que nos humilha e nos joga aqui, diante dos pés de Jesus misericordioso, para não nos esquecermos, que somos dependentes de Deus. Os corações humildes são os corações que descobriram isso. A pequenez, a humildade, a simplicidade, a confiança em Deus, revelam sempre a grandeza da humildade do nosso coração. Os humildes são pessoas que vivem sempre em paz. Percebam como os orgulhosos estão sempre inquietos. Estão sempre necessitados da autoafirmação, necessitados muitas vezes de se promover, de ser visto, de ser percebido. Justamente por conta da autossuficiência, nunca querem depender de ninguém. Isso, convenhamos, é uma coisa muito cansativa. É bonito quando Jesus diz no Evangelho de Mateus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis o descanso. Os humildes estão sempre descansados. O contrário disso, infelizmente, é verdade. Quanto mais orgulhosos, mais cansados ficaremos. Porque nós lutamos sozinhos. O orgulhoso é alguém que luta muito sozinho. Por isso se cansa facilmente. O humilde não. Ele sabe que ele depende de Deus. Ele sabe que é pequeno. Sabe que por si só ele não consegue muita coisa. Então ele está sempre com o coração em paz e com o coração descansado. A humildade nos dá a chave dos tesouros divinos. É o que nós estamos ouvindo aqui da boca do próprio Senhor, a Santa Faustina, quando ele diz a ela, a tua falta desaparece, porque eu vejo apenas o teu amor e a tua humildade. Peçamos a Deus neste dia que de fato nos dê um coração assim, pequenino, humilde e confiante. A nossa confiança e a nossa paz será proporcional à nossa humildade. Quanto mais humildes, quanto mais pequenos, mais confiantes, então, nós seremos e assim seremos banhados pela divina misericórdia. Que essa palavra de Santa Faustina alcance também o seu coração nesta hora de absoluta confiança. Aproximemos-nos com grande humildade do coração de nosso Senhor. Santa Faustina fala que foi a imperfeição que fez ela ir até Jesus, pedir perdão. e me recordei de outra passagem que ela diz que vai até Jesus e fala me comprometi a ser melhor e não consegui hoje cair mais vezes do que o normal. E Jesus fala porque contaste muito contigo e pouco comigo. Que nós possamos contar com o Senhor com humildade, entregando as nossas lutas, as nossas dificuldades, o que temos vivido. Você tem aí carregado fardos pesados, vamos apresentar agora para aquele que tudo pode. Vamos ficar de pé com grande confiança. Aqueles que não podem, nós nos colocamos assim em prontidão por você. Aqueles que se encontram nos hospitais, nós queremos rezar por vocês, nos unir. Aqueles que se encontram sozinhos, nós pedimos ao Senhor que alcance nesta hora da misericórdia. Visitando os asilos, presídios, orfanatos, pedimos que o Senhor olhe pelas almas no purgatório e a conversão dos pecadores, os aflitos, agonizantes desse dia, pedimos pela paz no mundo, por cada cristão perseguido e rezamos também pelo povo da Síria, da Turquia, clamando sobre eles a misericórdia, assim como São Sebastião e todos os lugares que já foram afetados pelas tempestades, pelas chuvas e tudo mais pelos fatores naturais. Nós clamamos ao Senhor a misericórdia. Vocês querem colocar mais alguma intenção? Eu quero rezar pelos seminaristas da Canção Nova, o Padre Cleiton citou, moro lá com eles, junto com o Padre Alex também, que está aqui todos os dias com vocês. Então, coloco a vocação de cada um dos rapazes que moram lá, se preparando para o sacerdócio, que sejam de fato homens que se tornem expressão da misericórdia. Também nesse sentido, eu quero colocar aqui os nossos seminaristas da Diocese da Campanha, que também já, nesses dias, irão receber também o seu acolitato, leitorato, se preparando também para esse caminho vocacional com mais compromissos. E quero apresentar também aqui nossos irmãos que estão reunidos na Assembleia da Comunidade para a eleição do novo presidente, que o Espírito Santo seja sobre cada um e o querer e a vontade de Deus se manifesta. Vamos rezar com confiança em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu novo Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio e Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a jogar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direcíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos receber a bênção. Vamos receber a bênção. Já vai apresentando aí os objetos, a água, também a carteira de trabalho, os remédios que os padres vão abençoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Tua bênção, Senhor, caia sobre estes vossos filhos e também sobre os objetos que eles apresentam, a água, o sal, terços, medalhas, fotografias. As pessoas representadas nestas imagens, para que recebam a cura, a libertação e a salvação. Aqueles que pedem por emprego, Jesus, que pedem por saúde, abençoa os diagnósticos médicos, os exames, as carteiras de trabalho, enfim. Tudo, Senhor, seja alcançado pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Tua virtude. Sobre vós, o vosso coração, as vossas intenções, desça a misericórdia e a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Vamos sentar um pouquinho, porque nós queremos acolher quem está aqui com a gente, que veio rezar conosco. Eu quero saber onde estão as 40 pessoas de Alta Floresta, no Mato Grosso. Cadê vocês? Aí, vamos dar uma salva de palmas para acolhê-los. Bem-vindos, bem-vindos. O pessoal de Toledo. Cadê vocês, Toledo? Está espalhadinho aí? Bem-vindos, no Paraná. Itabuna, na Bahia. Rose Wemerson. Cadê vocês? Aqui, bem-vindos. A Bahia é presente. E Equador, no Rio Grande do Norte, a paróquia São Sebastião. Cadê vocês? Cadê? Aqui, bem-vindos. E o pessoal do Ceará. Tem gente do Ceará aqui também. São seis pessoas. Cadê? Aqui, vamos aplaudi-los. Bem-vindos. E cadê aquela cidade que não deu o nome para a gente, mas que a gente quer aplaudir também? No três, você vai dizer o nome, hein? Um, dois, três. Uma salva de palmas também. Sejam bem-vindos. Que alegria, viu? Acharam que não ia falar o nome de vocês, a cidade? Deu um jeitinho de vocês serem acolhidos também. Tem gente aqui também? Temos os aniversariantes. Pode falar, padre. Cleiton da Silva, nosso colaborador aqui da Canção Nova. Também a Cristiane Ferreira e o Jasson Eliazer. Os dois também são colaboradores aqui na Fundação João Paulo II. Também nossa irmã de comunidade, a Gislaine Aparecida, que está na missão de vitória da conquista. Vamos aplaudir também os aniversariantes. Parabéns. A graça de Deus os alcança. Parabéns. Também aniversariantes. O José Humberto Miguelino Júnior, de Uberaba, Minas Gerais, está assistindo de casa. Deus abençoe. O Benjamim Gonçalves, de Faria Filho, Ouro Preto, Minas Gerais, também está assistindo em casa. A Cristina Cachoeira, ela está aqui. Onde ela está? Ali. Deus abençoe. Parabéns. Também a Marina César está aqui. Também ali. Deus abençoe. Ah, os aniversariantes juntas. Que legal. Parabéns. E agora de matrimônio, Arilda e José Augusto, 48 anos de casamento. Estão aqui? Ali. Está aqui. Parabéns, gente. Deus abençoe. Que testemunho, hein? Bendito seja Deus. Também, Alda e Leonardo, 15 anos de casamento. Bom Conselho Pernambuco. Está aqui? Cadê vocês? Ali. Ali. Deus abençoe. Parabéns. Olha a meta, hein? 48, 52 de casado, hein? Tem um caminho, né? Para nós pela frente. Também o Valdir e a Fátima, 39 anos de casado. São de Bosco de Arassatuba, São Paulo. Estão aqui? Aqui. Vocês estavam com uma carinha de data especial mesmo, hein? Parabéns. Ismael Pereira, 73 anos. Está aqui? Aqui. Esse povo está envelhecendo bonito, né? Não? Parabéns. A Lucinha Soares, 61 anos. Aqui a gente entrega a idade, né, gente? Parabéns. 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 Essa aqui dá para a gente falar, ó. Ana Laura Bordinhon, 4 anos de Mugimirim, São Paulo, está em casa. Um beijinho, viu? Deus abençoe você, princesa. Que você seja sempre amiga de Jesus e possa caminhar aí na santidade dia após dia. Também nós queremos bendizer a Deus pelo Sebastião Nobre de Medeiros e a Maria de Lourdes Medeiros, que vieram agradecer a graça alcançada de um processo trabalhista na justiça e deixaram também uma doação para a canção nova. Bendito seja Deus, muito obrigada. Cadê vocês? Deus abençoe. Deus é fiel, né? Há um tempo para cada coisa. Graças a Deus. Tem aqui um testemunho. Vou ler para vocês. Ela diz assim, meu nome é Alba, tenho 60 anos e moro no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2021, realizando um exame de rotina, descobri que havia um problema no útero e as pesquisas começaram, com a realização de exames complementares e biópsia. Como resultado foi inconclusivo, a decisão dos médicos foi de fazer uma cirurgia, que aconteceu em dezembro. Todos os dias acompanho o texto da misericórdia e intensifiquei meus pedidos, clamando que Jesus, médico dos médicos, indicasse o que precisava ser feito. A decisão foi por uma histerectomia total e o que ninguém esperava era que havia um tumor no ovário direito, não detectado nos exames de imagem anteriormente. Apresentei a biópsia realizada na cirurgia aos médicos, que indicaram que eu procurasse um oncologista. Após alguns exames complementares, o médico me retornou, informando que havia um tumor no ovário, mas que era benigno. Testemunho que durante esse tempo a minha fé e confiança só aumentaram. Olha o que a gente falou no começo, padre. Testemunho que durante esse tempo a minha fé e confiança só aumentaram. Jesus esteve sempre ao meu lado. E as palavras de vocês e de todos que passaram pelo terço, além dos testemunhos, deram força para seguir em frente. Hoje e sempre eu só posso afirmar, Jesus, eu confio em vós. Obrigada, é a Alba Duarte. E com ela nós viemos aqui só para dizer mais uma vez, o seu testemunho, ele de fato, a gente fala que o testemunho arrasta, né? Mas ele também traz esperança, traz confiança para quem está nos acompanhando. Então não deixe de enviar o seu testemunho para que mais e mais pessoas sejam tomadas por essa graça, como ela disse, da fé e da confiança que só aumentaram, não é padre? Que coisa mais linda. E veja, quer crescer também na fé e na confiança? Conheça a misericórdia. Nós não confiamos em desconhecidos, não é assim a nossa vida? Quanto mais nós conhecemos alguém, mais nós damos o coração, mais damos a confiança. Quer crescer também você? Conheça esta devoção, conheça o coração de Jesus. E assim como esta irmã, você vai crescer em fé e confiança, em abandono nos braços da misericórdia. E foi num momento de dor, não é? Nem sempre é pelo amor, pela alegria. Às vezes a gente vai conhecer e se aprofundar através dos momentos de dificuldade, mas sem se desesperar, sabendo em quem nós colocamos a nossa confiança. Para encerrar nesse tempo propício de quaresma, eu quero trazer para vocês aqui a Via Sacra de Dom José Rui. Porque Jesus, quando ele ensina sobre a Hora da Misericórdia, ele fala o que na Hora da Misericórdia? Se possível, reze a Via Sacra. Se não, contemple a minha paixão. Aqui na Canção Nova, a gente contempla a paixão rezando o Terço da Misericórdia às três horas da tarde. Mas é um convite de Jesus para que a gente possa rezar a Via Sacra. Então, fica aqui a dica para vocês. Você pode adquirir através do loja.cancionova.com Combinado? Deus abençoe a todos. Vamos encerrando por aqui, gente. Nesse tempo de quaresma, nós não vamos desgritar o Viva Jesus. A gente vai deixar ele aqui, ó, bem guardadinho. Para quando for a Páscoa, a gente soltar esse Viva com toda alegria. Combinado? Então, vamos ficar de pé e encerrar dizendo que nós confiamos em Jesus. Obrigado, padres. Sejam sempre bem-vindos. Alegria tê-los aqui com a gente. Quarta-feira, né? Eu estou aqui de volta. Coisa boa. Muito obrigado. Padre, sempre bem-vindo. Deus abençoe. Da Santuário de Inhaxica, gente. Quem quiser conhecer, é só entrar no arroba Santuário Inhaxica no Instagram. Tá bom? Deus abençoe a todos. Jesus. Eu confio em vós. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. E aí? 3 Vamos lá.